Ando embora A busca de um lugar De sol nascente Onde eu possa caminhar Entre as palmeiras Vendo um rio deslizar Tranquilamente E no rio a se banhar A companheira Uma sombra Pra esticar a rede branca Uma brisa verdejar A tarde quieta Passarinhos a cantar Cheiro bom de flor no ar O cantinho enfim Que quer todo poeta Ando em busca de um lugar Cheio de estrelas Onde eu possa me sentar Diante da lua E ao violão Acompanhar a natureza No seu canto de embalar Minha alma e a sua Uma casa entre o mar E uma floresta Uma janela pro luar Da noite nua Onde o vento no saber Vá fazendo adormecer No vai vem da rede branca Eu e você Ando em busca de um lugar De sol nascente Onde eu possa caminhar Entre as palmeiras Vendo um rio deslizar Tranquilamente E no rio a se banhar A companheira Uma sombra pra esticar A rede branca Uma brisa verdejar A tarde quieta Passarinhos a cantar Cheiro bom de flor no ar O cantinho enfim Que quer todo poeta Ando em busca de um lugar Cheio de estrelas Onde eu possa me sentar Diante da lua E ao violão Acompanhar a natureza No seu canto de embalar Minha alma e a sua Uma casa entre o mar E uma floresta Uma janela pro luar Da noite nua Onde o vento no saber Vá fazendo adormecer Vá fazendo adormecer Não vai vendo a rede branca Eu e você Estrela Um, amém, amém... Nós ficamos colocados Dessa andade Nós somos Temos que se Cada qu הם Temos que ensinam Neste mesmo lugar de nós dois Jamais poderia pensar Que voltasse sozinha depois O mesmo garçom se aproxima Parece que nada mudou Porém qualquer coisa não rima Com o tempo feliz que passou Por uma ironia cruel Alguém começou a cantar Um samba canção de Noel Que viu nosso amor começar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chega E por mim passa sem olhar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chega E por mim passa A porta se abrir A porta se abrir A porta se abrir A porta se abrir O mesmo garçom se aproxima Parece que nada mudou Porém, qualquer coisa não rima Com o tempo feliz que passou Por uma ironia cruel Alguém começou a cantar Um samba canção de Noel Que viu nosso amor começar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar sem olhar Só falta agora A porta se abrir Essa música que eu acabei de cantar Neste mesmo lugar De Clécio Scaldas e Armando Cavalcante Faz parte do símbolo do disco Amizade A gente está convidando as pessoas Para agora, depois do show Às 9 horas Às 21 horas Assistir O lançamento Né? Youtube.com.br Barra Alé Martins Ou então Youtube.com.br Cristóvão Basco O oficial Céu Tão grande céu Tão grande céu Tão grande céu Pra onde elas vão Ai, eu não sei Não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Ai, Dindim Se soubesses o bem que te quero O mundo, o mundo seria, Dindim Lindo, Dindim Lindo, Dindim Ah, Dindim Se um dia você for embora Me leva contigo, Dindim Fica, Dindim Acredita, Dindim E as águas desse rio Onde vão? Eu não sei A minha vida inteira Esperei Esperei Por você, Dindim Que é a coisa mais linda que existe A você Não existe, Dindim Fica, Dindim Eu te adoro, Dindim E as águas desse rio Onde vão? Eu não sei A minha vida inteira A minha vida inteira Me esperei 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 Por você, Dindim Que é a coisa mais linda que existe A você não existe, Dindim Olha, Dindim Eu te adoro, Dindim Fica, Dindim Acredita, Dindim Olha, Dindim Dindim Fica, Dindim Acredita, Dindim A Quem Tá fazendo um ano e meio, amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou pra machucar meu coração Tá fazendo um ano e meio, amor Que o nosso lar desmoronou O sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você Bem melhor pra mim A vida é uma escola Onde a gente precisa aprender A ciência de viver Pra não sofrer Tá fazendo um ano e meio, amor Que o nosso lar desmoronou O sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Tá fazendo um ano e meio, amor Tá fazendo um ano e meio, amor Que o nosso lar desmoronou Que o nosso lar desmoronou O sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Ficou Pra machucar meu coração Ficou Pra machucar Meu coração Tá fazendo um ano e meio, amor Johnny Alf Johnny Alf Não pode faltar nesse show Meu grande amigo Um dos Maiores do mundo Eu acho Um, dois É só olhar Depois sorrir Depois sorrir Depois gostar Você me olhou De sua boca Porém você me segurou E me beijou Agora eu posso Agora eu posso Agora eu posso Argumentar Se perguntarem O que é amar É só olhar Depois gostar Depois sorrir Depois gostar Música Amém. Amém. Porém você me segurou e me beijou, agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é amar é só olhar. Depois sorrir, depois gostar, agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é amar é só olhar. Depois sorrir, depois gostar. É só olhar. Amém. 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 Demolir o que ainda restou pra depois Sabes que a língua do povo é Quanto mais traiçoeira Quero incendiar, desordar e atear Fogo ao fogo Tu sabes bem Quantas portas tem meu coração E os punhais Gravados pela ingratidão Sabes também Quanto é passageira essa desavença Não distrates o amor Se o problema é pedir e implorar Vem aqui, pisa aqui Fica aqui Nesse meu coração Que é só teu Todinho teu Escorraça e faz ele de gato E sapato inferniz Ai, uma ameaça Pisando, ofendendo, desconsiderando E descomposturando com todo vigor Mas se tal não basta Morrer mesmo É tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco Meu pão bocado Meu mau pedaço De fato Isso é espadrado Que não desgrudou De mim Que não desgrudou De mim Amém. 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 Não deixe o mundo mau lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem A nossa casa querida Já tava acostumada Aguardando, aguardando você As flores na janela sorrir Cantavam por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mau lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não chore, meu bem, nunca mais Eis aqui esse sambinho é feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Muita gente assiste por aí que fala, 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 não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar na minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas E quem quer todas as notas Lene, faça ou lá, se dó Fica sempre sem nenhuma Vique numa nota só E oof ? , ? ? Oof ? ? ? ? ? Vai que eu volto no frateiro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto